O presidente Jair Bolsonaro participa hoje da cerimônia de posse do novo ministro da Justiça e Segurança Pública e também dos novos titulares da AGU e da Polícia Federal. Selma Dias conta tudo pra gente agora direto do Palácio do Planalto. Oi Selma, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você também pra quem está conosco. Olha, o destaque da agenda do presidente Jair Bolsonaro hoje é a cerimônia de posse dos novos integrantes do governo. André Luiz Mendonça deixa a Advocacia-Geral da União pra assumir o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública prometendo uma atuação bastante técnica nessa nova função. José Levi assume como advogado-geral da União, ele que foi procurador-geral da Fazenda Nacional e também secretário-executivo do Ministério da Justiça em 2016. Por fim, temos Alexandre Ramagem que deixa a diretoria da ABIN pra assumir o comando da Polícia Federal como diretor-geral dessa instituição. Nós teremos então uma solenidade conjunta, já tá quase tudo pronto aqui no Palácio do Planalto, deve começar por volta das três da tarde com duração média de uma hora. Mais cedo, o presidente tomou café lá no Palácio da Alvorada com ministros e também com o líder do governo na Câmara, o deputado Vitor Hugo. Daqui a pouco ele vai conversar com a deputada Aline Sleutsis, que também é vice-líder do governo na Câmara. Está prevista também a presença aqui no Planalto do ministro da Economia, Paulo Guedes, juntamente com o deputado Fábio Faria e também com outros integrantes do governo que despacham aqui do Palácio do Planalto. Lá pelas duas da tarde, o presidente vai conversar com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. São essas as informações, Renata, eu volto com você. Tá certo, Selma, obrigada pelas suas informações, bom trabalho pra você.